Nunca, nunca use medicamentos à base de metionina. Necessitam de metabolização hepática. Que foi exatamente, pessoal, o que eu falei pra vocês no vídeo, que eu acho que foi, sei lá, foi sábado, foi nessa semana aí, mano. Eu postei um vídeo falando sobre isso. Para não se usar produto à base de metionina em qualquer animal que está com qualquer tipo de hepatopatia. E aí começou um monte de gente a me perguntar assim, posso usar tal coisa? E tal coisa? E tal coisa? Daí, olha na formulação. Se tem metionina, ametionina, bem metionina, luvis metionina, metionina, blá blá metionina, não pode. Tá bom? Porque a metionina tem que passar por uma metabolização hepática para se formar o S-adenosil metionina, que é o SAMI, para fazer a função hepatoprotetora dela. Então, você enfiar composto nitrogenado nesses pacientes, eles simplesmente não vão conseguir metabolizar isso. e vai começar a acumular composto nitrogenado. Belezinha? Então, os apps da vida que é cheio, lotado de metionina, não use. Não é todo app que é lotado de metionina, mas a maior parte deles são. Nunca se esqueça da suplementação com B12 e vitamina K. E isso daqui, velho, eu não tô brincando. É uma das coisas que mais acontece de erro no tratamento. Eu acho que você fala assim pra mim, qual que é o top 2 erro no tratamento da lipidose hepática? É manipular o SAMI sem ser cápsula gastro-resistente e esquecer de suplementar, principalmente com B12. Pessoal, o gato, ele não produz B12. A produção de B12 intrínseca dele é mínima. Por quê? Porque na natureza eles são carnívoroestritos. Eles só comem carne. E carne tá lotada de B12. Então, ao longo dos anos evolutivos, o gato fala, ué, pra que eu vou produzir isso aqui se o único alimento, o alimento que eu como todo dia é lotado disso. Então, acabou que evolutivamente foram selecionados os gatos que não tinham produção de vitamina B12, ok? Então, não é que ele não produz, ele produz mínimo. E esse paciente tá com o jejum por alongado. Então, as reservas de B12, principalmente vitamina K desse paciente, são mínimas. E aí o fígado tá insuficiente, não produz fator de coagulação. Luiz, fazer a vitamina K vai evitar que esse paciente tenha os sangramentos? Como, por exemplo, o que que acontece? Quem já coletou um sangue com lipidose hepática e depois que você tirou a agulha, jorrava sangue, não parava nunca. Ou pega um acesso, tenta condomar um paciente, erra ele, erra o acesso e... como é que fala? E aí começa a sangrar. Velho, é extremamente comum acontecer isso. Só que aí fazer a suplementação com vitamina K, pessoal, não vai ser aquilo que vai salvar, que vai evitar de vez. Porque o fígado tá insuficiente, tá faltando fator de coagulação, mas ameniza. Por exemplo, você vai fazer uma biópsia hepática num paciente que tá com qualquer tipo de distúrbio hepático, que tem também vitamina K. Por exemplo, você pega um animal que tem hepatopatia, vai fazer uma biópsia, por exemplo, um trucute num paciente desse, sem fazer suplementação com vitamina K, só se você for doido. Lógico que vitamina K não vai resolver o problema dele, mas ameniza. E esse paciente, com certeza, tá com hipocobalaminemia. Achei que eu nunca ia conseguir fazer, falar essa palavra diretão. Outra coisa que é importante é o seguinte, pessoal, o SAMI, quando ele exerce o efeito dele, ele é quebrado, e forma uma substância tóxica. Hemoscisteína. O SAMI, depois que ele é, o SAMI é produzido, ele exerce o efeito farmacológico dele, e ele é quebrado em hemocisteína. Só que isso, o hemocisteína é uma substância tóxica, tá, pessoal? Mas isso não é um problema para um animal que é saudável ou não, que tá com um quadro hepático grave. Por quê? Porque na mesma maneira que ele faz o efeito dele, ele é quebrado, ele automaticamente é reconstituído. E aí, a B12 entra em peso nisso. Entendeu? Então, vai o SAMI, vai lá, ajuda o fígadozinho, produz hemocisteína, aí vem a B12, ou reconstitui o SAMI. Só que o grande problema é que esse nosso paciente tá com deficiência de B12. Então, pessoal, você não fazer a... Então, você não suplementar um paciente com B12 é um tiro no pé, tá? Não se esqueça da L-carnitina. Pessoal, a L-carnitina não pode ser esquecida. O pessoal prescreve muito SAMI. Ah, SAMI, 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 SAMI. Esquece da L-carnitina, tá? A carnitina entra na beta-oxidação. Então, o paciente... Qual que é os pilares que fazem com que um gato tenha trinipidose hepática? Jejum prolongado, vai gordura pro fígado. Chega gordura no fígado, tem pouca carnitina que faz a beta-oxidação, acumula gordura. Tá com deficiência de proteína, então não forma VLDL, que pega o triglicerídeo e tira ele do fígado. Acumula mais gordura. Então, a gente dá L-carnitina, suplementa com L-carnitina pra aumentar a beta-oxidação e ajudar a liberar a gordura que tá no fígado aí pra produção de energia. Tá bom? Talvez a próxima que eu vou falar pra vocês, vocês achem um pouco estúpido. Mas existe um livro que eu amo que chama assim O Óbvio Também Precisa Ser Dito, que é Não Se Esqueça de Controlar Os Vômitos. Pessoal, eu já me chamaram, por que que eu tô falando isso aqui pra vocês, embora pareça óbvio? Já me chamaram pra fazer atendimento de um gato com lipidose hepática e já tinham passado só da esofástica, me mandaram o protocolo por WhatsApp e eu falei, tá certo o protocolo do cara, né? Me mandaram o prontuário e até o momento, até eu chegar lá no prontuário que tinha me mandado, não tinha me atentado que tava o plantio é médico. Alimentava o bicho, vomitava. Tava alimentando certo, não tava alimentando um grande volume. Vomitava, vomitava, vomitava. Véi, quando eu cheguei lá, eu falei, véi, tem alguma coisa que não tá batendo. Por que que esse bicho não para de vomitar? Quando eu peguei, não tinha o antiemético. Então, esses pacientes com lipidose, eles nalzeiam muito, tá? Então, é importante controlar o vômito. Qual que é a melhor? Pessoal, eu, Luiz, eu gosto muito de serenha. Serenha você faz uma vez por dia, é muito mais tranquilo. Além de servir como analgesia visceral, leve, né? Mas a gente sabe que ajuda. O vonal é bom? O onda cetrona? Pessoal, é excelente. Só que você tem que dar várias vezes. O efeito, a meia-vida do vonal é curta, então não tem uma ação muito longa. Você pode fazer de oito em oito, mas se eu não me engano, daqui três ou quatro horas o efeito do vonal no gato não tem mais efeito. Não é à toa que na medicina humana tem o onda cetrona, chama vonal flash. Ele faz o efeito quase que imediato, mas acaba rápido o efeito dele também. Tá bom? Não se esqueça da hipocalemia. Pessoal, é comum gatos desenvolverem hipocalemia quando estão com lipidose hepática. Tá bom? Então é legal você pedir quando você desgata a hipidose hepática, vamos controlar ao longo do tratamento, ver o potássio desse cara e se ele aparecer com o ventre com flexão do pescoço, você já sabe. Tá bom? Por fim, não se esquecer e não menos importante, tá bom? Ser de achar e controlar a causa de base. A gente sabe que existem dois tipos de lipidose hepática. A lipidose hepática primária, que é quando o gato tá ali, ficou sem comer, estressou, o dono viajou, tá tendo visita em casa, alguma coisa. Ou ele fugiu, não conseguiu caçar, ficou sem comer. Porque ele fez um longo período de jejum, mas não teve uma patologia de base. Essa é a lipidose hepática primária, pessoal. Esses pacientes normalmente eles não morrem. Quando você consegue intervir, cuidar, fazer o tratamento desse paciente a tempo, normalmente eles não vêm a óbito. O grande problema vem quando você tem uma lipidose hepática secundária. Um animal insuficiente renal que desenvolve lipidose, pancreatite que desenvolve lipidose. Ele pode ser qualquer coisa que desenvolve lipidose junto. Tá bom? Esse paciente tem um problema muito sério. Principalmente um renal crônico que fica muito tempo sem comer e desenvolve lipidose hepática. Velho, esse cara ele tá assim, ele tá com seis vidas lá já. O quadro dele é muito sério. E agora com vários problemas, né, pessoal? Tem muitas situações de gatos que tem coisas simples. Eu já peguei um gato que ficou sem comer, ele fugiu, quebrou a patinha, né? Não sei, ninguém sabe como que ele quebrou, ficou sem comer, ficou amarelinho. E aí, quando ele voltou pra cá, já tava amarelo, mas já tava com o quadro de lipidose estabelecido. Os dias que se passaram ele ficou extremamente critérico e, assim, aproveitou, operou a patinha dele, passou uma sonda esofágica e vambora. O quadro aí tava estável, certo? Obrigado. 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 Obrigado.